De acordo com a coordenação do Cazu de Caratinga, a música tem o poder de transformar e mesmo que por alguns minutos os pacientes puderam ter a sua realidade mudada e aliviada pela música. A iniciativa partiu da equipe multidisciplinar do Cazu e contou com o apoio do maestro do coral da Fundação São Francisco Xavier de Ipatinga, Leandro Moraes Almeida, que é esposo da fonoaudióloga Gianni Assis Almeida, que também é maestrina. Há dez meses, a rotina da unidade hospitalar Cazu mudou por completo e precisou se adaptar para receber os pacientes suspeitos e confirmados para a doença desconhecida que o mundo precisou combater este ano. O Cazu Hospital Irmã Denise já salvou desde o início da pandemia mais de 350 vidas no atendimento de pacientes de Caratinga e região. O Cazu de Caratinga foi um dos hospitais do país que mais expandiu em número de leitos para tratamento da Covid-19. Atualmente, o hospital conta com 80 leitos de UTI adulto e 5 leitos de UTI pediátrica habilitados. Aleluia! 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 Aleluia!